Nem acredito que estou retornando Olha que lindo esse boquinho Olha o topinho Olha esse vestidinho Que lindo Ele é franzidinho aqui do lado E a jaquetinha Que linda Olha essa calça Que parece ser bem bonita Anos de 90 E esse topinho Que lindo Olha quanta roupite aqui Voltando O lookinho do dia Coloquei esse conjuntinho Bem fofo Atrás ele é amarro A blusinha Tá vendo? Tem uma findinha aqui Olha que lindo Cintura bem altinha Amei Coloquei essa calça reta Anos de 90 Com essa blusinha de lese E ela tem lastex E eu amei muito Essa calça Ela é cintura super alta Tem um destroyed Olha Coloquei essa jaquitinha cropped Que eu estou apaixonada Nessa jaquitinha cropped Desfiadinha Ela é bem cropped Tem uns destroyed Ficou linda Agora um look All jeans Olha que arraso Gente Essa jaquitinha Tá demais Amei assim Olha Coloquei agora Com esse cropped De crochê Que coisa mais linda Para o verão Gente Tá muito lindo E amarra atrás E amarra no pescoço Quem gosta dos vestigins Estilo farm Tá lindo Olha esse Que perfeição Gente Amei Essa estampa O decotezinho dele aqui É ver Olha que lindo Olha esse macaquinho Gente Que coisa mais linda Perfeição Que fala Que perfeição Coloquei agora Em verde Gente É muito lindo Esse macaquinho Ele é em linho Tem um laço Aqui na frente Que dá super tendência E esse recorte Aqui na barriga E esse decote Aqui também Perfeito O verde Acho que ainda ficou Muito mais bonito Maravilhosos Olha que lindo Esse look Para o verão Lindo E olha o detalhe Botõezinhos com miçangas Tem esse beijinho aqui Muito fofinho Aquele é Máquinas laterais Duas alfas fininhas Muito lindo Coloquei isso Com a gente Olha que fofura Gente Muito fofinho Que look lindo Amei Gente Shortinho básico Olha esse top Que lindo De tricô Olha essa calça carro Gente É o de linda Tá super tendência Gente Esses tops Estão a coisa Mais linda E o shortinho Também Olha isso Que perfeição Agora Agora Olha esse shortinho Que perfeição Gente Que lindo Só que não tinha 36 Esse aqui É o 34 Ficou muito curtinho Mas ele é lindo Gente Eu não dei nada Por esse conjuntinho No cabide Imaginou o corpo Ele é a coisa mais linda Olha isso Olha esse vestido Que lindo Que vestidinho Mais fofo Olha Toda abertinha Atrás Da cotão Aqui na frente Ele é todo Larguinho Que lindo Amei Olha Esse macaquinho Que fofura Também Muita fofura Ele é meio rodadinho Larguinho Aqui embaixo Tá vendo Também tem um decote em vez Alça fininha Muito lindo Olha Coloquei Essa blusa De tela É um verde Bem neon Olha que linda E olha Essa calça Gente Cenoura Que linda Olha o detalhe Adorei Olha Olha que linda Essa fantasia Aqui na renda Com a marca de levo Que linda Achei muito linda Olha Que lindo Amei Olha 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 Amei As cores Olha Essa almofadinha Gente Essa aqui Também Tá fofa Olha Essa garrafinha Que linda Adorei Adorei A tampa Aqui As almofadinhas 89 79 Lindas Né Esse Tá lindo Também De coração E tem Esse Que tá E neutro Tem Topzinho Aqui Aqueles Topzinho Sem Ferrinho Mas Que sustenta Esse Tem Bojo Ai Que fofinha O Shortinho Olha Esse Aqui De laranja Adorei Olha Shortinho Olha Essa garrafinha Que linda Toda De coraçãozinho Que linda Não é De alô 79 Lisinha Demais Tipo Essa Que eu tô Olhando Mesmo Estilo Olha Essa aqui Com os Parques Que legal Deixa eu ver Enquanto Tá Essa Aqui De cobra Tem Essa Aqui De Spice Rasteirinha Que Amarra A Perna Que linda Olha Olha Que linda Olha Olha Mocacinho Que lindo Olha Essa rasteirinha Tá super Na moda Né 99 Olha A linda É Super M Arrow É Má Má É um concorrente, ó. Olha esse motocicleto, é tão bonito, off-right. Olha esse aqui concorrente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha essa sandália. Olha isso. Olha esse motocicleto. 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 Tem rosa também. Olha esse motocicleto. Olha essa cor. Olha essa cor. Olha essas bolsinhas novas Que lindas Tem branquinha E pretinha Ai gente, que fofura essa mini também Tá cheio de mini aqui Não sei se eu já tinha mostrado Essas aqui Essas correntes coloridas Tem azul Olha que linda essa estampa aqui da moda praia da Remy Tem a saída de praia Tem o biquíni Que coisa mais chique que eu achei Olha, também achei muito chique essa parte aqui Olha, esse maior eu já tinha mostrado ele em verde Eu não sei se eu tinha mostrado em preto Lindo, né? E tem esse biquíni que é amarelo texturizado também Lindo Tem a canga ali também E tem esse aqui estampado que eu também achei lindo E aquele shortinho lindo também Tá arrasando Olha esse shortinho que lindo Mais moda praia da Remy Olha que lindo esse biquíni Me adorei Tem shortinho, ó Que lindo Tá bem menino Amei Conjuntinho de lésbio vermelho Lindo, né? Olha esse conjuntinho também A minha mente tá voltando, hein? Olha esse topzinho Lindo Esse shortinho também tá lindo Mais moda praia aqui na Remy Essa saída tá linda Vou mostrar aqui esse biquíni também Deixa eu mostrar logo o biquíni Tem a canga ali também Olha a saída aqui Olha aqui Tá linda E olha esse biquíni rosa Que lindo Amei salmão Olha o salmão Tem uma saia aqui também De saída de praia E o biquíni E o biquíni Aqui também Acho que tá falando manequim Ela tá falando manequim Olha esse aqui Nossa, ainda eu não fui De com o biquíni E o biquíni E o biquíni E o biquíni Amei salmão